Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé Sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé Ame o Gami Bé, Gami o Gami Bé Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Fecha atenção na dança, assim que se balança Mexe e mexe pra mostrar que é top Veja que cansa louca, pule com toda força E passa com a boca o som da festa pop Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé Sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé Ame o Gami Bé, Gami no Gami Bé Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami Bé Alga meu solido, Alga meu solido Vem cantar comigo Alga meu solido, Alga meu solido Vem cantar comigo Gami, 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 Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Balance com as Gami danças, chacoalhando a pança Venha comigo pra essa festa pop Pois sou o vento, gamiane, dança rock pop, mambo, samba O seu sorriso manda nesta festa pop Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé Sou colorido e divertido, eu sou o Gamibé Ame o Gamibé, camino o Gamibé Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gamibé Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé Sou colorido e divertido, eu sou o Gamibé Eu sou o Gamibé, meu nome é Gamibé Sou colorido e divertido, eu sou o Gamibé Ame o Gamibé, meu nome é Gamibé Sou colorido e divertido, eu sou o Gamibé Ame o Gamibé, camino o Gamibé Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gamibé Pessa pop Pessa pop Pessa pop